Eu nunca fui padrãozinho, não. Foi um sofrimento pra mim, porque eu, no fundo, eu sempre quis ser padrãozinho. A louca, né? Eu era feio demais pros padrões estéticos aceitos. Eu vou mostrar a foto aqui, nesse vídeo. Roda a vinheta padrão. E aí, Belovers, como é que vocês estão? Vocês estão de duas formas. Ou vocês estão curtindo, seguindo esse canal, ou vocês estão não seguindo esse canal. Vocês vão botar o dedinho de vocês aqui pra seguir esse canal padrão, que a gente faz com todo carinho. A gente quer, hein, gente? Eu sou só uma pessoa. Ajuda a Bi e vai. E não esquece de seguir a Bi nas redes sociais. E o que a gente vai falar hoje? Vai falar do que é o boy padrãozinho. Na verdade, bem na verdade, eu vou contar como eu nunca fui padrão. Embora eu tenha uns biscoitos bem padrão lá no Instagram. Quem olha, quem vai lá no Instagram vai ver que uma biscoitagem é só padrãozera, sem fim. Só que é tudo uma posição, um ângulo correto. É tudo uma luz, uma estratégia. Porque se você for fazer uma foto normal mesmo assim, você vai ver que é uma coisa horrorosa. É só pele e osso. Quando eu era criança, eu era uma criança cabeçuda e orelhuda. Cabeça do tamanho do mundo, parecia um palito e uma orelha deste tamanho, assim. Me chamavam de palito de fósforo. Então, já era uma criança que não era das mais bonitinhas. Só que isso não era um problema, porque a gente era criança e estava tudo bem. E aí, quando a gente chegou na adolescência, que o negócio foi ficar, tem uma configuração mais séria para a minha vida. Porque eu vi todos os meninos da rua começarem a pegar corpo. Menos quem? A bonita aqui. Todo mundo lá pelos 13, 14 anos já estava ficando meio espadaúdozinho. Meio taurinha, meio negócio de um bracinho, um peitinho. A gata não tinha um grama de gordura. O que aconteceu? Bullying, bullying, bullying. Todo mundo, os meninos da rua, me chamavam de Olívia Palito. Para quem não se lembra, que é novinho que está seguindo esse canal, a Olívia Palito era a namorada do Popeye. Mas eu sou de desejo. Oh, oh, eu gostaria que tudo isso aqui fosse de verdade. E eu vi todo mundo, dos 15 aos 18, virar um homenzinho. E adivinha quem foi a única pessoa que não virou um homenzinho? 18, 19 anos, cara. Eu estava sofrendo com a magreza tão grande, que a minha mãe começou a me dar umas coisas para tomar. A gente chamava de garrafada. Era uma gororoba feita com ovo de pato, emulsão de escote, óleo de fígado de bacalhau, semente de abóbora, casca de ovo. Era tanta coisa que vinha dentro daquele negócio para engordar, para ganhar um corpo. Eu lembro que a mamãe também me dava um remédio chamado buclina, para abrir o apetite. Alguém tomou buclina, gente? Buclina é muito velho, deve ter uns 40 anos, buclina. Eu já estava adultozinho, foi quando uma terceira crise da minha vida entrou, que eram as roupinhas. Cara, não tinha roupinha que desse nesse corpo. Por quê? As blusas ficavam sobrando muito pano. Vocês estão vendo esses bíceps aqui, sarados, malhados? Eles nunca existiram, tecnicamente, até uns 3 anos, 4 anos atrás. Eu ficava com muito pano sobrando. Então, o que eu fazia? Eu comprava uma camisa PP, já adulto. PP, para ela ficar mais certinha. Só que a PP fica sobrando aqui na barriga. Ficava horroroso. Mas eu preferia me submeter a essa humilhação. Como minha mãe chamava tucandeira, né? Mascuta, parecendo um dedo de barriga. Do que ficar sobrando pano aqui em cima. Outra crise nervosa que eu tinha, era da blusa ficar marcando esse osso aqui, que sempre foi muito evidente em mim. Só que a minha clavícula, ela era muito mais evidente anos atrás, porque eu era muito mais magro. Já na minha vida adulta, com 1,75m de altura, cheguei a pesar 57kg. E aí, eu arrumava um artifício, que era umas blusas mais grossas. A bonita, morando em Belém do Pará, 40 graus na sombra, usando umas blusas de flanela. Eu vi que, nessa época, gente, ninguém falava em academia. Há 20 anos atrás, ninguém falava em, bora malhar, bora pra academia. Não existia esse conceito de academia hoje, que um menino de 16 anos tá carregando um ferro. Na minha época, com até os 25 anos, nem se falava nessa coisa de você ir pra academia malhar. Primeiro, porque a gente nem tinha dinheiro. Eu morava na periferia, na periferia não tinha. Eu tinha que sair da periferia pro centro de Belém pra encontrar uma academia. E eu não ia fazer isso. E também tinha dinheiro pra pagar a academia. Então, esse conceito não existia. E aí, eu virei um gay magro. Aquelas poc magrinha. Eu não saía de casa justamente por causa disso. Eu não conseguia ganhar um peso. O máximo que eu chegava era um negócio de uns 60kg. E quando as lojas de departamento lá em Belém começaram a chegar, Riachuelo, tinha uma loja famosa em Belém que não existia mais, era Yamada. E aí, na Yamada, tinha muita roupa de departamento, que já não era mais aquelas roupas de tabuleiro, de feira, que já dava pra encontrar uns tamanhos mais, assim, bem cortados. E foi nessa época que eu entendi que eu precisava ir pra academia, pelos 30 anos de idade. Ao ir pra academia, eu sentia mais fome. E aí, entrou a grande moda, a coisa do Whey Protein. Então, eu comecei a tomar Whey. E eu saí de casa nessa época. Dos 28 pros 29 anos, eu saí de casa, então eu já podia fazer o que eu quisesse da minha vida. Quando eu conheci o primeiro namoradinho que eu tive, mesmo que durou uns bons 4 anos, comecei a malhar junto com ele na mesma academia. E aí que eu vi que eu tinha condições de ganhar um corpinho. Então, meu grande problema era não praticar nenhuma atividade física. Eu só fui ter o corpo que eu tenho hoje, que ainda é muito magro, aos 35 anos. Foi quando eu fui pesar, pela primeira vez, 64 quilos, que fez toda a diferença na minha vida. As minhas blusas começaram a ficar mais pegadas no braço, mais aqui na cintura. Eu ganhei um pouquinho de barriga. Eu não tenho barriga trincada, barriga sarada. Eu tenho um buchinho mesmo, aqui é uma barriga, que eu amo esse bucho. Eu adoro esse bucho, porque eu passei anos da minha vida com a barriga pregada no meio da minha costa. Parecia um varapau, varapau é o apelido que a gente tinha na infância. E hoje eu não quero nunca mais, eu quero ter meu bucho. Eu quero ter o direito de ter minha barriga. Eu não bebo, não é um bucho de chope, é um bucho de comida. É um bucho de feijão. Mas ele vai ficar aqui pra sempre, porque eu acho a coisa mais linda do meu bucho. E aí hoje dá tudo certinho, a blusa fica pegando aqui na barriguinha de paizão, que eu tenho hoje, sabe a barriguinha de paizão? Eu já uso uma gola pola, o negócio de uma pola já fica certinho aqui. Meus jeans, não uso mais jeans 36, amor. Eu uso jeans 38. Eu já pego um negócio de 38, já dá ó... Entendeu? Já dá, já aparece até uma bundinha aqui. Eu tenho um macacão jeans, que eu me amo nesse macacão jeans. Porque eu já hoje já chego no 65, 66, mas sempre treinando, fazendo exercício pra que essa gordurinha que eu ganho vire um pouco de tônus muscular. Eu confesso que eu ainda tenho, conservo todos os meus traumas com o meu corpo. Mas é que tem tanta gente muito mais traumatizada e penalizada com o corpo, como por exemplo as pessoas que são gordas, mas que são absolutamente saudáveis. Elas só são penalizadas porque a gente despreza e humilha o corpo gordo. Que eu já não tento mais entrar tanto nessa discussão. Eu já me sinto uma pessoa privilegiada, me coloco no meu lugar. Eu tenho uma foto no meu Instagram que foi pra live, que eu tô meio sem camisa, que eu tô meio loiro, que eu tô super padrãozinho. Boy, deu e queira sim, que é essa foto aí. Que eu falei, caraca, olha como eu tô boy padrão de Instagram, boy padrão de Facebook, biscoiteira total. Eu nunca fui essa pessoa. Eu não fazia fotos, eu nem sorria nas fotos. Passei anos fazendo isso na minha vida. Me contem aqui se vocês são boys em padrão, se o corpo de vocês lá pelos 15, 16 anos deu aquele boom ou não. Vocês sofreram com isso muito tempo. Ou se vocês já eram uma criança gordinha e tiveram que se esforçar muito pra emagrecer na vida adulta por conta da pressão social. Ou se vocês ligaram o botão do não tô nem aí e continua com o corpo que vocês têm. Contem, dialoguem, se expressem aqui. Eu vou ouvir e ler todos os comentários. Não esqueçam de seguir a Bi neste canal. Aperta o sininho pra receber notificação de vídeo novo toda terça e toda sexta. E segue a Bi nas redes sociais, Facebook e Instagram. Olha só, tá passando aqui dois vídeos super legais É só pra você meter o dedinho e continuar assistindo. Vai lá, vai lá. Beijo da Bi. Tchau.